Você não vai precisar mesmo, mano, não dá? Tá bom? Para, menino! Fala, rapaziada do canal! Tudo bem com vocês? Galera, isso tá de boa! Espero que você aí de casa também esteja, beleza? Como vocês viram, eu tô aqui dentro do banheiro, mano, por quê? Tive uma brilhante ideia e hoje eu vou gravar com a Isabelle Não acordei, eu vi que ela tava lá na cozinha cozinhando e fazendo não sei o quê Tava gravando tiktok, gravando não sei o quê, não sei o quê Aí depois ficou mó silêncio Aí quando eu saí lá fora, ela tava cozinhando, fazendo já almoço Pra você ter uma noção como eu acordei tarde, né? Então, rapaziada, eu vim aqui no banheiro, não posso falar muito alto, certo? Senão ela vai escutar que ela tá lá na cozinha Como vocês viram aí no título, eu vou provocar a Isabelle, mano, entendeu? Eu quero ver a reação dela, eu quero ver se, tipo, sei lá, ela tá cozinhando lá Eu vi que ela tava toda arrumada lá, que tava gravando os tiktok, as dancinhas dela e não sei o quê Então eu quero ver a reação da Isabelle, entendeu? Se você é novo aqui, rapaziada, ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, beleza? Ativa o sino de notificação pra toda vez que serve vídeo novo no canal, você ser notificado, beleza? Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e eu vou lá posicionar a câmera, beleza? Vou lá posicionar a câmera, tentar posicionar em algum lugar legal lá pra pegar bem a reação, beleza? E é nóis, rapaziada E aí, amor, o que você tá fazendo de bom pra nós? Isso é uma farofa Farofa? Uhum Isso é farofa com bacon? É, velho Deixa eu ver Farofa com o quê? Deixa eu te ajudar agora com ele aqui Ajuda, não é? Nossa, vem que eu tô meia café da minha Pega a linguiça, tá vindo? Mas qual? Qual você quer, a minha? Hum? A minha? Sua, menino? Hã? A linguiça calabesa Então? Pega ali, tá ali no armário A minha? Rir aqui Oi Eu tô com a faca na mão O que que tem? Pega a linguiça pra mim Nossa, por que você tá tão preocupado? Você vai onde? Tava gravando vídeo Nossa senhora Pega lá pra mim, irmão Uma gravada Que gravada, irmão Por favor, o que foi? Pega a linguiça pra mim Nossa, que chatice você tá indo Nossa Linguiça dentro do armário? É, porque essa linguiça só vai pra geladeira depois que é aberta Ah, a linguiça calabresa Eu quero te dar um oi, te dar um bom dia Ué, me dá um oi, oi, tudo bem? Ah Por um pouco macio Ih, oi, oi Você não vai me ajudar? Vou Para, menino Tô te ajudando? Ah, tá Tô te ajudando, eu tô te motivando a cozinhar Ah, eu tô motivando É Não precisa de motivação, eu preciso de ajuda Nossa, para que você não vai te mandar um abraço Ih, que cara, mano Dá um abraço Meu Deus Nossa, você é mó chata, tá com vergonha de alguém? De quem? Não tem ninguém aqui Tô Ah, tá toda tívida aí, meu Porque eu tô cozinhando Eu vou me cortar aqui com essa faca Nossa, vem cá Ai, Henrique, chega Caramba, hein Ah, mano, meu cabelo, meu amor Você gosta, né, de uma chave de braço assim, né Não Toma Toma O que é isso, Henrique? Você tá com um probleminha? Por quê? Você tomou alguma coisa? Nossa, sua perna tá arrepiada, hein, Henrique Sua perna tá arrepiada, ó Pega uma linguiça aqui Você tomou alguma coisa? Eu não faço a linguiça aqui que você pediu Pega uma linguiça aqui que você pediu Nossa, mano, você tá benitando, velho Por quê? Para Vó, você não pediu a linguiça? Não Pega ela aqui pra você, gente, dá um ó! ó ó para você tá um pizzazinho, amor. Nossa, amor. Essa tá uma verdadeira delicinha, hein. Nossa, amor, você me dá uma bola. Olha como eu tô, olha como eu tô, tô aqui te incentivando. Incentivando o quê? Te motivando a cozinhar. Nossa, que motivação. Que motivação. Tá com uma cara de cuí. Nunca foi assim. Aí agora tá aí fazer um frescura com o doce. Não, não tô fazendo com o doce. Ah, vamos me dar um abraço. Você vai me ajudar? Claro, mas eu quero que você ficou de boa. Eu tô de boa. Você não tá? Tô, sim. Por que você tá assim? Por que você tá assim? Assim? Ah, não sei por quê. Por que você tá assim, mano? Não, vai pra você me... Deixa eu levar o menino feliz. Vai, como você tá? Você acha que eu vou ficar como? Tô, meu irmão, mano. Normal? Tô. Toda gostosa assim. Ah, perfeita, vai. Ah, ei. Vai, sério. Aqui foi o único lugar que a gente não fez ainda. Ah, tá louco. Vamos comer. Aqui é o lugar meio de cozinhar. Então, vamos comer aqui. Tá lavanderia? Não, vamos comer. Não, lavanderia. Ah, aqui não é o lugar de comer? É. Então, vamos comer. Ai, dona. Dá licença. Deixa eu, deixa eu comer só. Vai, dá licença. Oh, que perna macia que você tem, amor. Oh, amor. Eu tô com uma faca muito afiada, hein? Ei, Henrique, o que é isso, mano? Para. Nossa, que corpão você tem, amor. Fala. Henrique. Oh. Olha como eu tô. Eu tô vendo. Não sei pra que você tá assim. Eu não faço nada. Nem tô pra você. É pra fritar a linguiça no air fry? É. É? É. Ah, mas ela já tá pronta, amor. Aqui pra você. Não precisa fritar a linguiça. Ela já tem uma pronta aqui pra você. Hã? Será que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, porque como eu acordei, você sabe que todo homem com a corda ele já fica daquele jeito, né? Não, eles querem fazer xixi. Então. Então, eu não tenho xixi ainda. Xixi é uma coisa. Então vai fazer xixi pra você parar de ficar assim. Não, eu tô querendo fazer xixi dentro de você. Ai, que nojo. Quer? Vá. Aquele xixi que você sabe qual que é. Querendo, que nojo. Hum. Ah. Super pão, você tá indo. Nossa, tem um gelinho aí que eu vou passar um gelinho pra você. Não. 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 Nossa, eu babei tudo. Tá muito nojento, mas eu não gosto disso. Por quê? Acho que fica me babando. Nossa, amor, você tá uma chata. Olha que língua isso. Essa aí não é boa. A boa é só ficar aqui atrás de você. Eu sou burra, amor. Eu sou burra. Por que você vai? Porque a cabeça tá na frente, mano. Vai dormir, tá certo? Vai na minha frente, Henrique. Vai. Passa. Tenha licença. Se você não for me ajudar, não me atrapalha. Vai. Nossa, eu ia te ajudar, mas só pela sua arrogância, pela sua grossiria eu não vou mais te ajudar. Não tô vendo, só ajuda aí. Só me atrapalhando. Ah, isso ia te atrapalhar. Só enchendo meu saco aqui. Isso é encher o seu saco. É. Eu tô aqui mó felizão, querendo dar uma namorada com você e você tá aí. Você quer namorar agora. É. Tem hora agora? Não tem. Ah, pronto. Por que quando eu quero você não quer então? Por que? Não tem nada problema, amor. Porque agora que era boa, aqui na cozinha não nunca fez nada. Agora que era boa. Aqui que é um lugar bonito, legal, que eu nunca fiz. Bonito? Ô, sacanagem, mano. Por que você só fala merda? O que você tá fazendo aí? Fala aí pra rapaziada. O que você tá fazendo? Henrique, você não gravou essas coisas que você tava fazendo? Hã? Você não gravou isso, né? O quê? Você não vai postar isso aí. Por que, amor? Henrique. O quê? Sem noção, né? Que você tava fazendo e gravando. Poxa, amor. Não tem nada a ver, mano. Tem nada a ver. Rapaziada, o vídeo foi esse, certo? E eu não gostei muito da reação da minha namorada. Porque ela foi muito, ó, muito xuxa. Muito xuxa, ficou concentrado em cozinhar aqui e nem me deu atenção. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e é nóis, certo? Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto